Bem, Jeremias, agora a gente vai a mais uma entrevista e o Jornal da Rede Alespe vai agora de entrevista com conversando com quem? Com Valéria Valls. Ela é diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESPISP. Ela nos fala a gestão do conhecimento das organizações. Bom dia, Valéria. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos e a todas que estão nos escutando. Agradeço aí o espaço. Pois é, foi diretora de Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Eu imagino que esse setor, doutora, deve ter passado por uma grande transformação. A gente pode até falar sobre isso agora no Jornal da Rede Alespe, mas primeiro falar sobre a importância de discutir, inclusive aqui junto ao Instituto do Legislativo Paulista, a gestão do conhecimento. Esse é o tema de hoje, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, a gente vai iniciar uma série de bate-papos pela internet, chamados de diálogos informacionais. Então, a ideia é trazer profissionais para conversar de uma maneira descontraída, uma troca de experiências. O primeiro é hoje, sobre gestão do conhecimento, que é um termo que parece assim, o que será? Uma coisa que dá uma ideia distante da nossa realidade, mas todas as organizações lidam com dados, informações, conhecimentos e precisam se organizar, precisam ter processos para realizar essa gestão. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje no final da tarde. Bom dia, Valéria. Quem está falando é Lilian. Obrigada por ter vindo aqui mais uma vez a dar uma entrevista para o jornal e falar. A gente sabe que começa hoje esse curso no ILP a partir das 5h30 da tarde. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente se há ganhos competitivos para uma organização que faz uma boa gestão de conhecimento. Com certeza. O grande ativo que as empresas têm, independente de qual setor que elas atuam, é a informação, é o conhecimento. Ainda mais nesse momento que a nossa sociedade atravessa, durante a pandemia, eu até ouso dizer que o mundo depois da pandemia vai olhar com mais atenção para essa questão que tem relação direta com a informação, com os documentos digitais, como as informações estão trafegando, isso que a gente está fazendo agora, gravando essa entrevista, a gente gerou um conteúdo. Como é que a Rádio Alesp vai cuidar desse conteúdo, vai indexar esse conteúdo para ele ser posteriormente acessado? Então, a informação está sendo gerada pelas organizações de uma maneira astronômica e não só gerar, mas como a gente está armazenando toda a questão que tem relação com os direitos autorais, direito de imagem, direito de áudio, eu falo uma coisa aqui para vocês na Rádio Alesp. Amanhã ou depois eu me arrependo, eu vou ter direito ao esquecimento, o que eu digo está gravado. Então, eu diria que a gestão da informação, a gestão do conhecimento é um tema muito relevante para as organizações e no momento em que a nossa sociedade está, nesse momento que nós estamos atravessando, certamente vai ter um olhar diferenciado. Por isso, a relevância do diálogos informacionais que começa hoje, o pessoal do ILP foi muito visionário, iniciando esse ciclo de debates, especialmente agora, nesse momento em que a informação e o conhecimento são tão relevantes. Pois é, a senhora falou aí, informação e conhecimento, coisas distintas, porque o conhecimento ele vem depois e a informação a gente tem demais, mas eu queria que a senhora desse algum exemplo prático, porque como uma empresa, ela sabe que o conhecimento vem de todo lugar, vem dos colaboradores internos, da concorrência, da legislação que tem que ficar atento e aí é muito conhecimento. Como é que a gente, como uma empresa, um gestor, seja público ou privado, tem que partir de que princípio? Tem que ter o foco, por exemplo, se a minha empresa, se eu vendo pizza, eu tenho que esclarecer para os meus funcionários, meus concorrentes, todo mundo ficar atento, a legislação, tudo, para a gente vender a melhor pizza, como entregar mais rápido. É por aí, doutora, como é que tem que manter o foco para não se perder em tanta informação? Perfeito. A gestão do conhecimento é uma sequência de processos. Um dos processos, esse que você citou, é a seleção. Eu não preciso de tudo, eu preciso saber o que eu preciso. Então, selecionar a informação estratégica, a informação que é relevante para o meu negócio. Então, estamos falando de pizzaria, né? A informação que eu tenho dos meus fornecedores, que tipo de matéria-prima eu estou comprando, se os meus fornecedores são fornecedores fidedignos, né? Se eu posso confiar no produto que eu estou recebendo, o que a minha concorrência está fazendo, como é que o meu cliente, né? O que o meu cliente está falando, por exemplo, nas redes sociais do meu produto. Então, selecionar a informação, selecionar conhecimento é a primeira etapa, mas não basta selecionar, eu tenho que selecionar, eu tenho que organizar, eu tenho que utilizar. Enfim, a gestão do conhecimento, né? Vamos dizer assim, o conceito é um encadeamento de processos, né? Que tem o grande objetivo da gente tomar decisão. A gente não gerencia informação e conhecimento para ficar entesourado, né? Que é um termo que se usa na área. A gente gerencia informação e conhecimento para tomar decisões. Tomar decisões acertadas. Então, cada negócio, seja a pizzaria do nosso bairro, seja um grande hospital ou uma área pública ou privada, uma organização pública ou privada, ela precisa identificar quais são as informações e conhecimentos importantes para o seu negócio e ter gente para gerenciar isso. Então, eu acho que é um mercado em expansão que está exigindo cada vez mais profissionais capacitados, profissionais de todas as áreas e, inclusive, bibliotecários. É, pois é. Bibliotecário é bem interessante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre o setor público, porque quando a gente fala em gerir informação, eu acho que o desafio no setor público é muito grande, né? E até porque a gestão vai mudando, né? Às vezes, quem está à frente muda o prefeito, muda o vereador, enfim, né? Como é que é desse desafio? E a senhora tem visto, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, bons exemplos? Assim, ou talvez com a colaboração da iniciativa privada, para que esse conhecimento não se perca? É, com certeza. Eu acho que a grande questão, né? No que se refere à questão pública, é políticas públicas, né? A gente precisa ter políticas públicas, políticas de Estado, que independam de quem está na gestão, né? Do executivo, do partido político. O Brasil precisa, né? É uma coisa urgente, de políticas públicas relacionadas, por exemplo, né? A lei de acesso à informação. A gente está vivendo um momento, né? É político em que algumas informações não estão sendo repassadas como deveriam estar para a sociedade em geral. A gente tem a questão, né? Da lei geral de proteção de dados, que acabou de ser promulgada e que as instituições públicas e privadas precisam olhar com muito carinho. A gente está tendo muitas, né? Demissões, muitas aposentadorias, né? Programas de demissão voluntária nas instituições privadas. Vou usar o exemplo das universidades. E o que a gente está fazendo com o conhecimento, né? Recentemente, eu ouvi uma palestra no recém-realizado seminário KM Brasil, né? Que é um evento muito interessante nessa área de gestão do conhecimento, promovido pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Quem nunca ouviu falar, entra no site, né? Uma instituição que congrega tanto o setor público quanto o setor privado. Acabou de fazer um evento com vários cases, né? Vários casos de sucesso. E numa das palestras eu ouvi a preocupação que os gestores públicos estão nesse momento em que tantos servidores estão saindo da estrutura, né? Pública. O conhecimento está indo embora com eles, né? Então, é super urgente que nós tenhamos, né? Políticas públicas para a gestão da informação e do conhecimento como cidadãos, né? Um direito do cidadão ter acesso à informação e ao conhecimento público. Doutora, e qual que é, qual que seria o papel da gestão de conhecimento, que a senhora acabou de falar, no que diz respeito à gestão de pessoas? Principalmente, como o meu colega falou aqui, no setor público. Sim, a gestão do conhecimento e a gestão de pessoas, elas estão muito ligadas, né? Porque o conhecimento só existe porque existem as pessoas, né? As pessoas é que geram conhecimento. Então, a empresa precisa ter cultura para a gestão do conhecimento. A empresa onde a gente trabalha tem cultura para colaboração? Tem cultura de aprendizagem? Ou é uma empresa que há muita, que as pessoas rivalizam, né? Eu tenho conhecimento, o conhecimento é um poder e eu vou ganhar com isso. Então, a gestão de pessoas é algo estratégico numa organização, que trabalha focada no conhecimento. Eu não posso ter pessoas isoladas, as famosas ilhas, detendo conhecimentos isolados. Então, eu preciso fazer uma boa gestão de pessoas para que haja uma cultura de compartilhamento e que as pessoas também sejam reconhecidas. Se estuda muito esse olhar na gestão do conhecimento, ninguém vai dividir conhecimento, passar conhecimento, porque é bonzinho, né? É importante a gente perceber que as pessoas, os colaboradores, têm que estar motivados a divulgar o que eles sabem e aprender, né? Conhecimento é uma troca. Eu ensino o que eu sei, eu aprendo com o que você sabe. Então, a questão de gestão de pessoas é estratégica. Muitas empresas não investem como deveriam investir em gestão de pessoas, no desenvolvimento de competências, na retenção de pessoas, né? Então, você tem um colaborador que faz uma atividade, essa atividade é crítica para a organização, você perde esse colaborador, seja por aposentadoria, seja por ir para uma outra empresa. Então, a gestão de pessoas é algo estratégico e caminha com a gestão do conhecimento. Valéria, você é diretora da Faculdade de Biblioteconomia. Você acabou de falar que gestão de conhecimento é muito importante. O senhor acha que dentro do setor público, os governantes, os gestores, já têm essa consciência que a gestão de conhecimento é muito importante? Está começando a andar junto com o setor privado ou ainda tem uma distância muito grande entre eles? E só fazer uma retificação, a gente acabou de ter uma mudança organizacional na FESP. Eu sou coordenadora de curso de biblioteconomia, tá? E aí, só respondendo a tua pergunta, sim, a área pública, é importante você tocar nesse ponto, a área pública tem muitas experiências relevantes em relação à gestão do conhecimento. Lembra esse congresso que eu acabei de falar, que aconteceu? Eu assisti uma palestra de um bombeiro de Alagoas, um servidor da polícia militar lá do estado de Alagoas, falando sobre todos os processos implantados na corporação dele para fazer gestão do conhecimento. Então, as empresas públicas, especialmente nas empresas públicas pioneiras, arrojadas, têm sim projetos de gestão do conhecimento e a empresa pública tem uma vantagem. De forma geral, os colaboradores na empresa pública, eles têm uma vida profissional, ou seja, eles têm um tempo nas organizações maior do que na empresa privada. A rotatividade na área pública costuma ser menor. Então, esse é um ganho. Então, a empresa pública tem um ambiente propício para implantar a gestão do conhecimento e não o contrário. A empresa privada, às vezes, tem um ambiente mais incerto. Então, é importante que os gestores públicos examinem com carinho, inclusive existe um congresso que é realizado lá em Brasília, só sobre gestão do conhecimento na área pública. Quem se interessou pelo tema, fica essa dica de se aproximar mais da sociedade brasileira de gestão do conhecimento, que, inclusive, tem muitas experiências de sucesso na área pública. Vale a pena olhar aí com atenção. Valéria, a gente sabe que o motor do país das indústrias é a pequena e média empresa, tem uma representatividade muito grande. Esse pequeno e médio empreendedor, como é que ele pode fazer a gestão do conhecimento? Porque ele pode pensar, isso é só para grandes empresas. Dá para fazer uma coisa simples? Com certeza. Olha, excelente a tua lembrança. Até vou indicar o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Tem uma cartilha, inclusive em formato de gibi, que é muito interessante. É um conteúdo que a gente acessa fácil na internet, que explica justamente como uma empresa pequena pode implantar a gestão do conhecimento. E aí não precisa falar implantar a gestão do conhecimento, mas ter práticas de retenção. Normalmente, a empresa, tudo está na cabeça do empreendedor, de quem criou o negócio. Então, eles dão nessa cartilha dicas como realizar reuniões, como registrar, contar a história do negócio, ter registros do dia a dia daquela pequena empresa. Então, fica a dica. No SEBRAE, no site do SEBRAE, existem excelentes conteúdos para que as empresas pequenas, que estão nascendo agora, a gente viu recentemente na TV, várias empresas da área de tecnologias, startups, estão crescendo nesse momento de pandemia. Então, cresçam já no bom caminho, cresçam pensando em incorporar no seu dia a dia processos para gerenciar a informação. Porque a informação está em todo lugar. Ela está no nosso celular, ela está no WhatsApp, ela está no e-mail, ela está nos áudios que a gente gera. As pequenas empresas precisam olhar com carinho para que isso não se perca e fique muito concentrado em uma ou duas pessoas. Porque as pessoas podem não estar mais lá e o negócio, muitas vezes, está. Então, a grande questão da gestão do conhecimento é fazer com que a empresa aprenda. Às vezes dói o ouvido, a gente ouve isso, a empresa aprende. A empresa aprende quando ela passa a reter um pouco da informação e do conhecimento que está nas pessoas. Então, esses processos são aplicáveis à pequena empresa e, obviamente, aplicáveis às grandes empresas. Valéria, você é doutora em ciências da comunicação. Vamos falar um pouquinho de comunicação, porque muitos especialistas, eles afirmam que a comunicação não é o que você ouve, mas é o que você entende. Isso tem sentido? Com certeza, com certeza. Por isso, a importância de você desenvolver as competências do colaborador. Porque hoje você está colocando as pessoas aí em contato com uma quantidade excessiva de informação. E aí tem um outro tema que daria até uma outra entrevista, a questão das fake news, da infodemia que a gente está vivendo. O que é a infodemia? A gente está hoje vivendo uma quantidade excessiva de informações sobre um tema específico, que é, claro, a Covid-19. Então, você tem hoje uma quantidade excessiva de informação sendo colocada à disposição das pessoas e muitas vezes as pessoas não têm senso crítico, conhecimento para absorver essa informação da maneira correta. Então, como você disse, aquele exemplo clássico, que a informação alguém libera essa mensagem, mas ela só vai fazer sentido quando a pessoa receber aquela mensagem e, como a gente diz no coloquial, cair a ficha. Quando aquilo conecta com aquilo que você sabe e você passa, puxa, agora eu entendi. Aí a importância da educação, da gente preparar as crianças e os jovens para esse mundo digital, para que eles entendam que nem tudo que está na internet é verdade. O Brasil precisa urgentemente de políticas públicas também relacionadas à competência informacional. A gente precisa preparar os futuros cidadãos para não consumir informação sem senso crítico. Isso tem que ser ensinado na escola, nas bibliotecas escolares. Os gestores públicos precisam olhar com muito carinho para que a gente prepare uma geração de cidadãos conscientes e não manipuláveis. Valéria, é muito interessante toda a sua fala. E você sabe que essa intervenção da Lília, ela falou assim que a gente... Comunicação, não é o que você fala, mas o que você entende. Eu lembrei muito da minha mãe, que ela falava assim, você entendeu? Eu falava, entendi. Ela falava, então repete. Perfeito. Aí é que são elas. E é o fato que até quem estuda neurolinguística, fala que a gente tem que repetir, entendeu? Entendeu? Então repete, que daí a gente acha que entendeu, o outro acha que falou, mas a gente não... Às vezes não corresponde. Essa questão que você falou aqui da quantidade de informações, eu queria falar um pouquinho sobre foco, porque a gente recebe muitas informações, tem o Big Data hoje, que as pessoas trabalham com muitas informações, mas existe a questão do foco, porque é aquele exemplo que a gente deu no início. Se eu tenho uma pizzaria, por exemplo, e vem uma pessoa, olha, agora as coxinhas são vendidas muito bem assim, dessa forma. Então, assim, a pessoa entra numa modinha e não é o foco da empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco de manter o foco dentro da gestão do conhecimento. Perfeito. Eu acho que a gente pode manter o foco tanto sob o ponto de vista individual quanto organizacional. Então, nós como pessoas, a gente tem que falar não, né? Será que eu preciso estar em todas as redes sociais? Será que eu preciso ficar com o celular ligado 24 horas? Será que eu preciso ter aviso do e-mail o tempo todo, né? Sob o ponto de vista neurológico, as pessoas estão ficando doentes, né? Então, lembra daquele processo de seleção que eu falei lá atrás? Nós, como indivíduos, precisamos selecionar. Eu preciso saber tudo? O que eu preciso saber? Que tipo de informação eu preciso receber? Vamos qualificar as fontes? Será que eu preciso ler todos os portais de notícias? Assistir todos os telejornais? Ou eu seleciono e foco? É claro que é importante a gente ouvir diferentes opiniões, claro, mas no sentido de triagem. Então, assim como acontece no nível individual, as empresas precisam levar isso também, né? E volto a dizer, o processo de seleção. Eu não preciso tudo, até porque tudo é algo inimaginável com a quantidade de informação que a gente tem. E aí, como disse a sua mãe, sabedoria de mãe, né? Mãe é um exemplo excelente de gestão do conhecimento, né? Porque a mãe está fazendo o quê? Ela é o poder do feedback, né? De você ter certeza que a pessoa entendeu. Isso funciona, né? Com os filhos, com os funcionários, né? Quando você delega uma função, você precisa ter certeza que a pessoa compreendeu. E por que ela compreende ou não compreende? Porque às vezes o conhecimento que ela tem, né? O que a gente chama de conhecimento tácito. O que ela já sabe não conecta com aquilo que ela está recebendo, né? Então, a gente, o tempo todo, tem que ter esse processo de ter certeza que a informação tá fazendo sentido pra quem tá recebendo, né? Então, esses processos todos, eles podem ser aplicados numa organização, mas eu acho, né? Até o uso da essa dica, a gente precisa olhar pra gente, né? Como é que a gente tá fazendo a nossa gestão do conhecimento, a nossa gestão da informação, nossos arquivos, os nossos conteúdos. A gente tá sabendo triar ou a gente tá consumindo e a gente tá tendo aí obesidade mórbida de informação, né? Tem muita gente que tá recebendo tanta informação e isso também, né? Brincadeiras à parte, tá gerando até problemas, né? A gente sabe como as pessoas estão ficando doentes aí nesse momento de pandemia com a quantidade excessiva de informação. É legal perceber que algo que parece que tá lá nas organizações também nos afeta, né? Trazer essa cultura da gestão do conhecimento pra nossa casa e, consequentemente, pra organização onde a gente trabalha. Valéria Martins Vals, que é coordenadora de cursos de biblioteconomia da FESP-SP. Muito obrigado pela sua participação e uma boa semana pra vocês aí nas atividades junto ao Instituto do Legislativo Paulista. Muito obrigada pelo espaço, agradeço muito. e quem quiser conhecer um pouquinho mais, veja a programação dos diálogos informacionais e se inscreva, vai ser um prazer encontrar vocês. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Valéria. Tenha um bom dia.